O que é de você? Sei quase nada Não é o que vai Não é o que é de você Não é o que é de você Qual é a parte que a tua estrada O meu caminho? Será um atalho Um desvio Um vivo raso Um passo em falso Um grado fundo A vida fome que abre o mundo Noite alta que revele O passeio pela pele E a parte que a tua estrada E a parte que a tua está A CIDADE NO BRASIL Não apaga o rio, o desvio Não vê o rio, o rio, o rio E passa em falso Nas fonte, na dor da fonte Se tudo passa como se explica O amor lhe fica nessa parada A dor de estrelas sem dar a vida Não é preciso saber o que está na terra